A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou ouvindo, chefe? Que papai? Tem que gritar que sou eu Às vezes eu me arrependo Mas eu me arrependo no momento Na hora que eu falo Cinco minutos depois eu falo Nossa, foi muito duro Foi difícil Às vezes é Muito forte Muita briga, forte, ousada Mas às vezes é muito merecido E aí Não Não Estou ouvindo? Legenda Adriana Zanotto